Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem a coxila até na página 90, nós vamos fazer até a página 95, tá? Então, aqui nós vamos ter um diagrama. Então, encontre no diagrama palavras que indicam características humanas atribuídas ao leão e ao ratinho na fábula. Depois, escreva no quadro as características de cada personagem, tá? Então, vocês vão procurar as características atribuídas e vão escrevê-las aqui e encontrá-las, ok? Nós vamos lá para a página 91. Aqui na página 91, você conhece a fábula da lebre e da tartaruga, que é apostar uma corrida? Então, aqui o que a professora vai fazer? A professora vai pegar, vai indicar o vídeo para vocês, tá? A lebre e a tartaruga, e vocês vão assistirem ao vídeo, tá? Que é a mesma historinha que está aqui. E aqui vocês vão ter, né, ó, também uma outra leitura. A galinha viúva. Essa leitura aqui, a fábula, ela é muito legal essa história. Porque conta a história de uma galinha que ela tinha três amigos, o gato, o pato e o corpo, né? E aí ela precisava de ajuda dos amigos para fazer uma determinada coisa, né? Só que quando ela pedia ajuda, eles sempre davam uma desculpa para não ajudá-la. Só que, por final, ela queria plantar milho, depois ela pediu ajuda para plantar, para colher, para limpar. Então, ela foi pedindo ajuda e eles não ajudavam. Sempre mandam uma desculpa. Por final, ela foi fazendo tudo sozinha. E aí, no final, ela fez um delicioso pão, né, com milho. E aí, eles apareceram na janela querendo pão. Mas a galinha não deu, porque ela fez tudo sozinha. Então, vocês vão ler e vão prestar bastante atenção e responder, ó. Após ler a leitura, a historinha da galinha ruiva, releia as fábulas lidas na página 81, 85 e 88. De qual final você gostou mais e o porquê? Então, vocês vão comparar os finais e ver qual que você mais gostou, tá? Que moral da história você escreveria para cada um desses textos? Então, você vai colocar a moral da texto, né, o leão e o ratinho. Aí, vocês vão colocar a moral que vocês acham, tá? A da lebre e a tartaruga, vocês vão colocar. E eu vou colocando aqui bonitinho, tá? Escolha um personagem das histórias lidando este capítulo, escreva o nome dela no quadro e preencha com as características que você acha que ele tem dentre as sugeridas a seguir. Por fim, faça um desenho do personagem. Então, nós temos ali simpático, solidário, arrogante. Então, vocês vão escolher alguns personagens das histórias, vão colocar o nome dele, vão atribuir algumas características para esse personagem e vão desenhá-lo nesse espaço. Até aí, tá tranquilo, né? Aí, vamos lá, ó. Agora, coloque-se no lugar dos personagens e responda, ó. O que você faria se fosse a cigarra? Cantaria durante todo o verão ou juntaria alimento para o inverno? E o porquê? Quando tem o porquê, vocês têm que justificar o porquê que vocês acham, o porquê que vocês têm que defender a ideia de vocês, tá? Se você fosse a formiga, como trataria a cigarra? Caso você fosse a galinha ruiva, é como trataria os outros animais, tá? Aí, aqui, ó. Que tal imaginar um outro final para a fábula A Cigarra e a Formiga? Pense em uma história em que a cigarra, por ser uma cantora talentosa, grava um CD e fica famosa e faz vários shows pelo país. Como você escreveria essa fábula? Qual seria a sua lição de moral? Escreva seu texto na página seguinte, usando as expressões de tempo indicadas no quadro. Então, nós temos um belo dia, então, na hora marcada e enquanto isso. Então, vocês vão fazer uma reescrita da cigarra e formiga, da fábula, nesse espaço. Lembrando que vocês terão que usar essas expressões. Um belo dia, então, na hora marcada e enquanto isso. Tá bom? Então, faça aí suas atividades com bastante atenção e até a próxima aula.